Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que o Telescópio Espacial Hubble e o Telescópio Espacial Spitzer fizeram um estudo mais detalhado e obtiveram o espectro mais completo até hoje de um exoplaneta e descobriram nesse exoplaneta uma grande quantidade de água na sua atmosfera. Vamos entender toda essa história, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo vamos falar de exoplanetas ou exoplanetas, você vê aí como que você fala. Eu sempre falei exoplanetas, então sempre vou falar exoplaneta. Pode deixar aí nos comentários qual é o jeito certo, mas eu vou continuar falando exoplanetas, tá bom? Então nós vamos falar sobre exoplanetas hoje e sobre dois telescópios espaciais, o Hubble e o Spitzer. Esses dois telescópios espaciais, eles não têm, assim, digamos, grande importância na descoberta de exoplanetas. Eles não são descobridores de exoplanetas. O descobridor de exoplanetas, a gente sabe que é o Kepler, agora operando a missão K2, e outros observatórios na Terra, né? Tem muitos observatórios na Terra que descobrem exoplanetas. Agora o Hubble e o Spitzer, eles não têm essa capacidade. Porém, depois que um exoplaneta é descoberto, aí esses dois telescópios têm um papel fundamental. Eles entram para estudar, para fazer o espectro dos exoplanetas, para estudar, para tentar calcular a massa, tentar calcular a densidade, verificar a atmosfera, fazer o espectro da atmosfera, estudar a atmosfera dos exoplanetas. É aí que entra o Hubble e o Spitzer, que têm um papel fundamental em toda essa história. Isso tem um porquê, tem uma razão de ser, porque o Hubble e o Spitzer, eles estão fora da atmosfera da Terra. Quando você vai estudar a atmosfera de um exoplaneta, você estar fora da atmosfera da Terra já é um passo muito grande, porque tem muitas correções ali que você não vai precisar fazer. Então é uma vantagem muito grande você estar fora da atmosfera para poder estudar a atmosfera dos exoplanetas. Senão, quando você for estudar a atmosfera de um exoplaneta de dentro da Terra, o seu dado já vai estar contaminado com a atmosfera da própria Terra. Ou seja, serão análises a mais, considerações a mais que precisam fazer, para serem feitas. E os astrônomos agora, o que eles estão fazendo é calibrando ali, é aperfeiçoando, digamos assim, as técnicas para a utilização do Hubble e do Spitzer para a análise da atmosfera de exoplanetas. E um desses exemplos, acabou de ser publicado agora, foi a análise que eles fizeram do exoplaneta conhecido como o ASP-39b. O ASP-39b, ele está localizado a cerca de 700 anos-luz de distância da Terra e ele é classificado como um Saturno quente. Essa é a classificação do ASP-39b. Ele é um planeta que tem uma massa e o tamanho dele, parecido com o planeta Saturno, aqui no Sistema Solar. E como que o Hubble e o Spitzer fazem essa análise da atmosfera do exoplaneta? É o seguinte, quando o exoplaneta passa na frente da estrela, uma parte da luz da estrela passa pela atmosfera do exoplaneta. Quando a luz passa pela atmosfera, ela interage ali com os elementos químicos presentes na atmosfera do exoplaneta e isso gera, no espectrógrafo que está captando esses dados, captando essa radiação, gera linhas de absorção e linhas de emissão. E a partir dessas linhas de absorção e dessas linhas de emissão, os astrônomos conseguem, então, dissecar e dizer do que é formada a atmosfera de um determinado exoplaneta. É isso que é feito para você determinar os elementos químicos, a composição química da atmosfera de um exoplaneta. Para quem quer saber sobre habitabilidade e tudo mais, o ASP-39b não tem nada disso. Ele orbita a estrela dele, o ASP-39, que é uma estrela parecida com o Sol. Ele orbita a estrela a cada quatro dias. Ele é travado gravitacionalmente com a estrela, ou seja, tem um lado dele que está sempre voltado para o Sol. Esse lado aí, para o Sol, para o Sol dele, para a estrela dele. Esse lado aí chega a ter temperaturas de 750 graus Celsius, mas a atmosfera dele é muito ativa, tem muitos ventos. E os ventos acabam transportando calor do lado, digamos, iluminado, para o lado escuro do exoplaneta. E isso faz com que o lado escuro, mesmo não recebendo a radiação direta da estrela, ele tenha ali uma temperatura também parecida, ou seja, o calor do exoplaneta é distribuído graças à atividade atmosférica. Ao analisar a atmosfera do ASP-39b, os pesquisadores descobriram que ela tem uma grande quantidade de água, existe uma grande quantidade de água na sua atmosfera, isso é uma coisa importante, e esse estudo aí marcou a extração, ou o estudo de espectro, ou obtenção do espectro mais completo, já feito até hoje, em um exoplaneta. Isso aí mostra a capacidade que os astrônomos chegaram de utilizar esses instrumentos para estudar a atmosfera dos exoplanetas. Para quem ainda não entendeu a importância de estudar a atmosfera dos exoplanetas, é a partir do estudo atmosférico que a gente consegue descobrir a composição do planeta, sua densidade com maior precisão, do que ele é formado, a gente consegue entender um pouco da história dele, aonde ele formou, se ele migrou de um lugar para o outro, se ele formou aonde a gente está observando ele, ou seja, toda a história de origem, toda a história de evolução de um planeta e de um exoplaneta, consequentemente, está contada ali, está impressa na sua atmosfera. Então, ao estudar a atmosfera, a gente consegue descobrir muitas propriedades interessantes dos exoplanetas. Agora vocês já devem saber até o que vai acontecer, né? Os astrônomos, eles querem o James Webb. Eles acham, eles acreditam, né? Que, digamos assim, a técnica, a metodologia está muito bem desenvolvida, está muito bem calibrada, muito bem testada. Agora eles precisam da tecnologia a mais. E a tecnologia a mais para fazer estudo de atmosfera de exoplanetas é o James Webb. Quando o James Webb chegar, quando o James Webb for lançado, estiver funcionando, ele vai fazer esse mesmo trabalho que o Hubble e o Spitzer fazem. E agora, com a metodologia já calibrada, já testada, os astrônomos vão virar um serviço rotineiro. Eles dissecarem a atmosfera de um exoplaneta, o que vai ser muito importante para a gente entender até a formação do próprio sistema solar. Muito bem, pessoal. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Esse estudo aí completo da atmosfera do ASP-39b, feito pelo Telescópio Espacial Hubble e pelo Telescópio Espacial Spitzer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que quiser saber. deviante.com.br patreon.com.br patreon.com.br space today apoia.se sciencevlogsbr todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. e aí e aí e aí e aí Abertura